Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade Temos fé, temos vitalidade Temos Deus que não nos deixa só Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estamos trazendo pra vocês a videoaula da música Salve a Terceira Idade Música aí dos três chirus, né? Bruno Ney, né? Uma música legal, né? Que se toca muito nos bailões de terceira idade, principalmente, né? E a música muito bonita e fácil de aprender É uma música difícil, então, se quer aprender, então, pode prestar atenção na videoaula Que dá pra aprender legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje A videoaula dessa música, feita no tom de Fá Maior Original, né? Dos três chirus, né? Bruno Ney, então, é feito no tom de Sol, de Fá aqui, tá? Eu tô usando o ritmo de valsa, tá? O tempo, é um tempo mais acelerado 186, 186, tá? Um tempo mais aceleradinho Porque é uma música mais rápida mesmo, tá? Feita original assim Então vamos lá É uma videoaula Começando aqui Um tempo mais acelerado O tempo mais acelerado O tempo mais acelerado Ele fazia que eu não fiz E o tempo mais acelerado Ele fazia que os caras A música, que ele fazia de válida E aí, daqui em diante começa a cantar, né? Então é só pegar bem certinho as notas, né? A maioria é em terço aqui, né? Em terço é quando fica uma tecla, toca uma tecla assim, a outra fica fora, a outra toca dessa forma aqui. Em algum momento ali, pegou um sextavado aqui, mas isso é bem tranquilo, tá? No início ele começa sozinho. Percebe que ele tem umas paradinhas no meio, né? Uma levadinha, isso é muito importante na hora que você for tocar, você fazer, cuidar essa parte, ó. Vai ter mais acentuado essa nota. E isso é importante, porque se você fizer ela normal, ó, ela emenda tudo. Então tem aqueles pontos acentuados. Aí aqui, ó, aqui também. Essas paradinhas é muito importante você observar que isso faz uma diferença, né? E dá o sentido da música, né? Mas ouvindo ela, legal, dá pra pegar bem tranquilo, ok? Mão esquerda, você deve ter visto aqui, né? Ó, como é assim, Fá, né? Si bemol. Si bemol. Dó. E Fá. Então, olha lá, são as notas bem fáceis de fazer, né? Fá aqui, Dó. Si bemol você pode pegar assim também, dessa forma, né? Ou você pode pegar o Fá aqui, Dó aqui e si bemol aqui. Isso vai tudo conforme você aprendeu. Tem vários jeitos, né? Cada nota tem três maneiras de você pegar ela, né? Então, o nosso curso até de vídeo-aula, que a gente ensina essas versões aqui, né? Mas, enfim, é tranquilo. É só você pegar dessa forma aí que vai dar tudo certinho. O som aqui, tô usando de acordeão, né? Tudo certo. Ok? Então esta é a vídeo-aula de hoje. Tchau.